E aí vocês? É tudo, papai! Desde pequeno meus pais sempre diziam Meu filho, quando você vê um estranho Tenta conversar com você, se afaste Não chame, ligue pra polícia Mas não converse com estranhos Então pai, mãe, foi 20 anos perdido porque estou eu aqui Tentando conversar com estranhos Pois é, crianças, não façam isso em casa, tá bom? Façam isso sempre a pessoa dos pais de vocês Vamos conversar com pessoas estranhas No domingo que é um site aí na internet Que você conversa com pessoas do mundo inteiro Então vou entrar aqui no site, estou aqui com o meu computador agora Que está um pouquinho quebrado, inclusive deixa a gente no like Porque não é nem computador, é um projeto nenhum, né? Todas as cartas de esse computador aqui Enfim, é o que temos, é o que nós vamos usar Gente, ele é aqui no site, tá meu nome, amigo E é estrangeiro, gosto dessa massa adorada Se você encontrar algum gringo ou algum gringa aqui pra conversar Lascou que eu também não sei falar inglês Mas nós vamos desenrolar Hi Lorena Hi Meu Deus Mãe, achei Achei que estudavam junto Eu tive que vir morar na Paraíba Tu não lembra de mim? Nunca fui pra Paraíba Não, eu morava aí Aí quando eu morava aqui Eu vim daí pequeno A gente era namoradinho de criança De escolinha, tu lembra? Você estudou em São Paulo? Sim, eu morava aí quando a gente era pequeno Aí meu pai foi transferido pra cá Parabéns, errou a minha cidade Ai, fui trollado, gente Fui trollado, tá Não dá Eu fui pegar o pregadinho Fui pregado O que foi? Eu te conheço Eu? Eu tava tentando te encontrar Eu vim pros stories Mas eu nem postei stories Tu deve tá confundindo com alguém, não? Eu não tô te confundindo Tu ganhou o próximo YouTube Não, eu não sou YouTuber YouTube é coisa de vagabundo Teu nome é Luiz Augusto Meu nome é Otávio Aham, aham Finge, finge, finge E aí, parça? E aí, tranquilo, mano? Tranquilo, mano Tô muito mal Eu queria, tipo, tá podendo conversar? Tô não Oi Tudo bom? Tá podendo falar? Eu queria muito, tipo, desabafar Meio que... Eu não sei o que fazer Eu preciso de uma opinião de alguém que não me conheça Mas eu roubei minha mão Minha mãe Mas, tipo assim, foi 50 reais só 50 reais só Ela não sabe, mas eu não sei como contar Tipo assim, eu peguei 50 reais pra comprar algumas coisas E... Porque eu não recebi meu pagamento Eu não recebi meu pagamento ainda Então eu peguei 50 reais pra comprar algumas coisas Ela não sabe E eu tô muito preocupado Porque a consciência bateu Eu faço o que agora? Quando eu tô comendo Eu não sei o que falar pra ela Não, mas eu não sei como falar pra ela Ela vai achar que eu sou lá, não Eu tenho 21 anos de idade Eu não posso dar uma ver pra minha mãe Que eu roubei ela Olha, se eu fosse você Eu contava só quando eu tivesse o dinheiro Que eu devolver Véi, não sei Eu não sei o que eu faço mais Qual vai ser o nome de guerra? Ana Flávia Oi E aí? Por que ele riu? Oi Oi, tudo bom? Tudo Mas seu nome? Meu nome é Isabela Ai, eu me também Gente, me achará A gente é gêmea Você é de onde? Eu sou de São Paulo Eu também Então eu só vou te fazer uma pergunta Se a gente responder No já, a gente responde igual A gente vê se a gente tem mais em comum Qual o seu livro favorito? Eu não devo ler livro Você não lê? Ai, meu Deus Ela é porra e eu sou inteligente Sempre tem a gêmea porra e a inteligente Sou eu Eu não leio livro Vamos lá Então vamos de filme Filme Um Dois Três e já Galáxia Ah, eu sou muito parecida Gente Vamos com um crush agora Um crush, um crush Iê, eu sofro por um Que não me dá valor Ai, mulher, eu também Outra coisa que a gente tem em comum Qual é o nome do teu? O meu? O meu é Lucas Lucas, o meu da pe... Sabe que é o mesmo Lucas? Se eu roubar meu crush, você vai ver? Eu tenho culpa, você vem atrás de mim, mulher Ele vem atrás de mim primeiro Não vem não, meu amor Ai, não vem Se tem coisa que eu me garanto É quando o assunto é esse Então, eu não fui com a cara dela É minha irmã, mas eu fui com a cara dela Não gostei dela Nasci linda Cresci abusada E hoje em dia eu sou o terror das recalcadas Ui Pra aí Ah, you Ah, ok Em português Ensinar Ah Palavras Em português Casa Casa Home Oh, ok, ok Ok, yeah, yeah, yeah Home Is em português Casa Eeeeeee Hi 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 My name is Luisa Wich and you? My name is Luisa Wich and you? My name is Luisa Wich and you? Kevin, where are you from? I'm from Brazil Brazil? Brazil Oh my god, Brazil Brazil I'm Neymar Oh my god, I love Brazil so much Oh my god, I love you Brazil, I love you Brazil so much Ah Oi Você Oi Você Oi Você Acabou de cair da pegadinha do meu canal Gente, o canal aqui dele vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Raposo, né? Tem que se inscrever aí Ah, obrigado, hein? É o que? Eu não tenho mais nada Eu não tenho mais nada Nossa, você é funkeira, mano? Você tá louco, tio? Eu também sou funkeira, parça Você tá legal, é nóis, mano? É, mas eu sou ele E aí, tu palhaça com quem? Sua mãe, que ela vai Não, o rei do gado, aquele que é corno E aí? Beleza? Ah, não, véi, tô aqui Eu tô ligado, as pessoas já estão mandando pra Letícia, minha namorada, viu? Tô ligado O quê? Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu mandar mais pra ela aqui Letícia, encontrei aqui o palhaço Que tá mandando mensagem pra você no Instagram Encontrei ela aqui agora, olha Longe dela, viu? Longe dela, que ela veio aqui no bagulho Que assistiu muito ao fim E pra elas que você tava mandando pra ela Respeita uma mulher Uma mulher comprometida Respeite, homem Oxi É, 14 anos Vá, manda pra tu idade, né? Não manda pra dar a minha idade, não, pô Respeita ela Tá vendo palhaça aqui, é? Tá, tudo bem Trollando, trollando Já mandei pra ela aqui Ela tá sendo Véi Como é que eu tô, 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 tô Tô, 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 tô tô, 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 tô com 14 anos Não pode vir a mensagem pra minha namorada, não? Tá travou a imagem dele Pare, Fabri Mello Pare, Fabri Mello Não é ele E aí Mentira, véi Meus, eu te sigo Eu acompanho os teus vídeos tudinho Deixa eu tirar um print, por favor Deixa eu tirar um print Oi Tudo bom? Se puder me ajudar, por favor Ok, tudo bem, não quer fazer amizades comigo Estou acostumado já Já muitas vezes não querem ser meus amigos Gente, foi isso aqui O nosso vídeo de hoje, eu amei meus novos amigos Eu não sei o nome da metade deles, mas eu amei Amizades deles, as pessoas vão estar aqui agora Muito obrigado a nossa amizade sincera De quase uma hora, talvez Não sei, enfim Gente, é um beijo, deixa abaixo do like nesse vídeo, tá bom? Deixa eu deixar o seu joinha certo no canal Manda pros amigos, nós temos o nosso 300 mil inscritos E você que participou do vídeo, muito obrigado aí Por nossa amizade sincera, tá bom? Eu espero que nós sejamos amigos de longas datas Ou então de amigo, eu não sei, você que decide, enfim Isso que é uma parte de dois, vai aqui nos comentários E comenta bastante pra mim, beleza? E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, beijo enorme Fui! 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 Tchau, tchau.